DREX é o nome da primeira moeda virtual oficial do Brasil. Em testes desde o início do ano, o real digital deve estar disponível para a população só no fim de 2024. O DREX é a própria moeda brasileira em si. A diferença entre o real físico, impresso pela casa da moeda, e o digital é a plataforma. Enquanto a nota de dinheiro está no papel, o novo recurso será acessado através de carteiras virtuais. As criptomoedas, por exemplo, têm a cotação atrelada à demanda e à oferta. Já o DREX terá o mesmo valor do real. Cada um real valerá um DREX, com a moeda virtual sendo garantida pelo Banco Central. O real digital poderá ser utilizado da mesma forma que os correntistas movimentam recursos nos bancos. As pessoas poderão fazer pagamentos, transferências, inclusive via PIX, comprar imóveis, veículos e até títulos públicos. O sistema terá um custo para o público, mas os valores das operações deverão ser reduzidos. Para o Banco Central, a nova moeda deve permitir uma maior variedade de produtos no sistema financeiro. Atendendo, de forma mais específica, as necessidades dos usuários a um preço mais baixo. O real digital ainda está em fase de testes e a expectativa é que o DREX seja liberado para a população no fim do ano que vem. Assim como a gente viu acontecer gradualmente com o PIX, que no começo ninguém sabia muito como ia ser utilizado, se realmente ia funcionar ou não, o que a gente viu que até num curto espaço de tempo acabou sendo aplicado e hoje é utilizado por praticamente todo mundo, qualquer tipo de negócio. O DREX acho que dá um passo realmente adiante, principalmente que a gente está falando muito de contratos inteligentes. O que são os contratos inteligentes? Vão ser a eliminação de muitos intermediários. Na transação que antes demorava 10 dias, tinha que passar por 3 cartórios, 8 assinaturas, reconhecimento de firma, provavelmente isso vai ser eliminado e vai ser feito quase instantaneamente.